Música Ministro de Justiça, Tiago Amaral Salomento já tocou a questão, e já se tornou com o Ministério da Justiça e a Código de Dili. Foi na lei, relacionado ao estado municipal de Dili, na BEMAC FIFA, por apoio à atual reabilitação, mas a parte da Federação Futebol Timor-Leste, no FIFA, precisa documento que no estatuto rei tem que claro, a turno é para o futuro, o abelhamos o desentendimento entre o governo e a comunidade, na BEMAC antes de que a ONU ia a referência. O estado de Dili desde o tempo português, há um mapa completo, no reino é o estado de Dili. O Ministério da Justiça, Direção das Terras Proprias, o Cadastro, é um mapa origem desde o tempo português, e o boletim oficial de origem, e ainda não indicam que o estado não é reestado. Isso é uma grande questão. Então, o Ministério da Justiça aproveita a avisa para o público, e os atores judiciais, a atenção de lei, lei número 13 de 2017, e ainda não colhe claro o direito anterior. Enquanto o estado, se dá atribuir título na Embarai, certificado HAC-MILIC, o Rai Roto se considera o Estado União. O diafone se dá termos de organização aforamento e o boletim, e a lei número 13 de 2017, não é considerado direito secundário. Quando o direito secundário, o estado não é que nem, não é o uso de leifone, que reverte ao estado. O estado não é que nem, o estado não é que não é o resultado. O estado não é que o estado faz o certificado, não é que o estado não é que o estado reconhece. O estado não é que o estado não é que o estado não é que regulariza. Atenção dizendo, o boletim oficial do rei do НАVYربio, sai e tempo português, a maioria colhe a carta. vai ser, não é a foramento. A foramento, é você, não é que é o solo foro anual, a selo de Catena. E a lei número 13 de 2017, não é que o bronze. O boletim já ganhou, o baruletim, não é que o CPT é a foramento. E a lei número 13, não é que o processo não é tratado. Artigo número 2, não é, não é que o estado não é que o estado não é. É o primeiro, não é que o preço não é a foramento. Estadio Municipal dele, ele tem que reabilitação com a companhia Marino Interpreis LDA e ele tem que ser um resímen que agora se está finalizando o contrato de governo com a companhia determinada. David Gonçalves, GMN.